O cartão de crédito é a principal fonte de endividamento dos brasileiros, segundo pesquisa da Proteste e Fundação Getúlio Vargas. Na hora das compras, muita gente prefere a praticidade do cartão de crédito. Mas o que parece fácil pode se tornar dor de cabeça para muitos brasileiros. Foi o que aconteceu com Collins. Há três anos, ele pagou apenas o valor mínimo da fatura do cartão e entrou no chamado crédito rotativo. Depois de um ano, já estava cheio de dívidas que não conseguia mais pagar. Hoje, com o nome limpo, ele prefere utilizar apenas o cartão de débito para controlar melhor as finanças. É mais prático, quando o seu dinheiro acaba, ele acaba mesmo, você não fica contando com fundos que você não tem. Então, para mim, é muito mais fácil. O cartão de crédito é a maior fonte de endividamento do brasileiro e também a mais cara. Uma pesquisa divulgada pela Proteste, em parceria com a FGV, mostrou que o consumidor paga uma taxa média anual de 280% quando entra no crédito rotativo. Na pesquisa, foi analisado o custo total, que é a soma das taxas de juros e dos encargos financeiros, de 60 cartões de crédito de 11 instituições. O Santander lidera o ranking. Um dos seus cartões pode cobrar mais de 705% ao ano de quem fica devendo. Na outra ponta está o Ourocard Platinum, do Banco do Brasil, com menor custo anual do levantamento, pouco mais de 50%. O Brasil tem essas taxas muito mais elevadas comparadas com outros países da América Latina, que foi a base do nosso estudo, o Brasil está em primeiro lugar. Então, isso não se justifica e, principalmente, aponta a necessidade do consumidor ter um controle maior dos seus gastos, dos pagamentos que devem ser feitos. Se o consumidor já entrou no crédito rotativo, a melhor opção é tentar trocar a dívida por uma mais barata, como o empréstimo pessoal ou consignado. Mas ter um controle das finanças para não ficar devendo é sempre a melhor opção. O orçamento é a palavra-chave. A pessoa precisa saber isso. Quanto ganha, quanto gasta e para onde vai o dinheiro. As pessoas não sabem. E conhecer também taxa de juros, conhecer como o banco trabalha. Mas, primeiro, ela tem que olhar para o dinheiro.